As imagens foram captadas pelo sistema de monitoramento da Câmara de Vereadores. Nela, o momento em que esse carro branco segue pela tenente Camargo e bate em outro que avança a preferencial. Com o choque, o Civic ficou desgovernado e bateu nesse muro. A motorista de 41 anos sofreu ferimentos graves e foi encaminhada ao hospital pelo corpo de bombeiros. O motorista do carro, que foi atingido, não sofreu ferimentos. Destroços do muro ainda atingiram um terceiro carro da prefeitura, que estava estacionado, mas ninguém se feriu.